A busca por um novo treinador. Neste conteúdo, os nomes que o Green Bay Packers já está considerando para ser o novo coordenador defensivo da equipe de Green Bay no ano de 2024. Alguns candidatos já despertam o interesse e a curiosidade dos torcedores e Green Bay parece já ter, inclusive, um favorito, mesmo o processo de entrevistas tendo recém-começado. Tudo isso, análises iniciais e a lista dos primeiros entrevistados agora neste conteúdo do canal do Cheeseheads Brasil. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Este é mais um conteúdo aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Eu sou o Matheus Cabezudo e vocês são os nossos convidados para conhecerem já os entrevistados para o Green Bay Packers, os entrevistados pelo Green Bay Packers para assumir o cargo de coordenador defensivo da equipe de Green Bay. Já deixou o teu like? O teu like é fundamental para que a gente possa continuar a produção aqui do nosso conteúdo. 2 a 3 vídeos por semana no canal para falar sobre Green Bay Packers, NFL e lives todas as semanas do ano para conversar com vocês sobre Green Bay Packers. Estaremos juntos para mais uma pré-temporada que está começando agora com uma pauta muito importante. Quem será o novo coordenador de defesa da equipe do Green Bay Packers? O Packers demite o coordenador Joe Barry ao final da temporada, um processo que inclusive não demorou muito. Para muitos o Joe Barry poderia inclusive retornar a Green Bay por conta do desempenho que acabou crescendo no final da temporada. Os torcedores do Packers estavam pensando, meu Deus do céu, a equipe de Green Bay está melhorando na defesa, o Joe Barry não vai embora. Mas o Matt LaFleur tomou a atitude correta, a atitude certa para o momento. Demitiu o Joe Barry, que vai permitir que o Packers possa respirar novos ares na sua defesa. E essa atitude vai culminar, provavelmente, e nós esperamos, num crescimento aqui no desempenho defensivo do Green Bay Packers. Mas nesse conteúdo eu quero trazer quem são os nomes que já foram entrevistados e que estão sendo considerados para o cargo aqui na Comissão Técnica de Matt LaFleur. O primeiro nome é Brandon Stanley. Sim, ele que foi demitido do cargo de Head Coach do Los Angeles Chargers. E também tem uma experiência como coordenador defensivo dos Rams. Eu acho, honestamente, um bom nome. Eu sei que a gente publicou, inclusive, nas nossas redes sociais e a galera deu um hate bastante absurdo. Honestamente, gente. Eu acho Brandon Stanley um bom nome para assumir a coordenação técnica da defesa do Green Bay Packers. Não é porque realmente o Chargers foi um desastre. que seria aqui, até porque, diferentemente do Joe Barry, que não conseguiu ter sucesso em lugar algum, Brandon Stanley teve um grande sucesso assumindo a defesa do Rams e conseguindo fazer, inclusive, a melhor defesa da NFL com o Rams. Ele teve um sucesso dominante na liga com a defesa do Rams. Mas a questão toda é em relação ao esquema. Eu falo para vocês aqui que isso é o que mais está me intrigando nesse processo de encontrar um novo coordenador. Muito mais no o quê do que em quem. Ou seja, eu estou mais curioso e atento a entender o que Matt LaFleur está buscando enquanto filosofia de defesa do que necessariamente a quem. É claro que nós queremos um coordenador que seja, talvez, afirmado, que tenha uma experiência, que realmente já tenha se provado. Eu entendo esse ponto do torcedor. Mas eu quero que a defesa mude a sua filosofia. E aqui nós não teríamos essa mudança. Brandon Stanley, apesar de ter muito sucesso como coordenador de defesa no Rams e ter tido um trabalho melhor do que qualquer outro de Joe Barry, ele segue a mesma filosofia, o mesmo modelo de defesa do Joe Barry. Aquela questão de marcar mais em zona, com seus cornerbacks mais afastados da linha de scrimmage, um bare front, três jogadores no meio, dois outros linebackers, enfim. Então, é um esquema parecido. O Packers também entrevistou Bob Babich. Ele tem aqui uma família no futebol americano, com passagens, inclusive, pelo Buffalo Bills. A gente tem ele trabalhando aqui como treinador de linebackers do Buffalo Bills. E a gente vê aqui uma defesa do Bills com grande sucesso, com o McDermott, nesses últimos anos, sendo aí constantemente uma das equipes que menos sofre pontos da NFL, uma das melhores equipes em performance da NFL. Aqui, a gente vê um cara que, com certeza, tem aqui juventude. Todos esses treinadores que o Packers está buscando têm menos de 40 anos. Isso é muito interessante. Juventude, vitalidade. Não desconsiderando, claro, os treinadores que são mais velhos na liga, que nós temos inúmeros ainda, realmente, muito bons. Mas o ponto da idade não é por ser novo ou velho, mas o fato de trazer mesmo juventude, de trazer, quem sabe, alguém que fale mais a língua dos próprios jogadores mais jovens, num time muito jovem. Então, no contexto do Packers, faz sentido também buscar treinadores mais jovens por causa desse todo do elenco de Green Bay. E o Bob Babich, ele sim, ele inclui nisso, né? Treinador de linebackers aqui no Buffalo Bills, que tem aí um dos melhores grupos de linebackers, né? O Milano. Tem, assim, uma performance na posição de linebacker incrível. Parece que o Bills consegue desenvolver os linebackers de uma forma inacreditável. E aqui, o Bob é o cara que faz isso lá em Buffalo. A gente vê sempre os Bills com aqueles linebackers gigantes fazendo tackles atrás da lente scrimmage, fazendo blades incríveis. Então, o Bills formando esse treinador. Novas ideias, né? Apesar de falta de experiência como coordenador defensivo, né? Nunca atuou nessa posição, mas a gente sabe que é comum na NFL um treinador sair de uma equipe e ir de uma equipe como coordenador de uma unidade e ir para ser treinador da unidade inteira, né? Isso é comum. Então, o Packers, que talvez precise realmente ajudar a sua defesa, especialmente no quesito tackles, que a gente sabe que é uma das maiores fraquezas do Packers, Bob Babich, né? Talvez seja uma excelente escolha, né? Que faz com que os seus linebackers lá em Buffalo sejam realmente um dos melhores da liga. Outro treinador que o Packers entrevistou, Aiden Durd. Aiden Durd tem aqui uma experiência com o Dan Quinn, lá em Dallas. Alguns trabalhos aqui, lá no Dallas Cowboys, né? Como coordenador de defensive backs, também no Cowboys, ok? A gente tem aqui esse treinador de novo. O perfil, ele é realmente bastante parecido entre esses treinadores. Jovem, defesas dominantes nos últimos anos. Realmente é um cara que pode agregar muito em relação a um esquema. E aqui eu quero fazer uma correção. Técnico de DLs. Técnico de defensive linemen. Aqui no Dallas Cowboys. A gente vê realmente o Dallas Cowboys sendo esse time, né? Micah Parsons sendo esse time que tem uma dominância na linha de scrimmage, na sua defesa. E quantas vezes o Packers sofre sendo dominado por falta de leitura de cobertura de gaps na linha defensiva. Jogadores de alto potencial como o Roshan Gary, esse ano a gente viu tantas vezes ele perder leitura de gaps. O próprio TJ Slayton que fez um bom trabalho esse ano, mas também com esses problemas nos últimos anos, apesar do Kenny Clark ter feito o melhor ano da carreira em 2023. Ano passado, jogando muito mal nessa questão de leitura de gaps e coberturas pelo meio, Aiden Durd pode ser uma solução aqui para o Packers, né? E ele é muito tido pela NFL, nos bastidores da liga, como um dos treinadores de unidade mais prontos para assumir um cargo de coordenador. Então aqui a gente vê o Packers indo para alguém mais na linha do Dan Quinn, que é uma ideia de time defensivo completamente diferente do que o Packers tinha com o Joe Barry. E por último aqui, Christian Parker, né? Christian Parker. Também é outro jovem treinador, 32 anos, muito jovem, que é muito reconhecido nos bastidores da NFL como um treinador, um dos principais nomes para se apostar como coordenador defensivo. Muito interessante esse nome aqui, Christian Parker, que inclusive trabalhou no Green Bay Packers. Ele era chefe de controle de qualidade defensiva quando o Matt Lafford chegou aqui para assumir o Packers em 2019. Experiência com diversos coordenadores, treinadores, sendo versátil, ele conseguindo sobreviver a esses treinadores diferentes. Isso é interessante também. Porque muitas vezes chega um treinador novo, quer mudar tudo, quer mudar o esquema. Não, ele consegue se adaptar àquilo que o treinador exige da sua defesa e consegue se manter aqui nos cargos. E essa é a informação mais recente que nós temos. Fontes distintas afirmam que Christian Parker ainda estava em Green Bay nessa última semana. Ele não foi só ir lá fazer a entrevista com o Matt Lafford como foram os outros. Ele foi lá e permaneceu lá por alguns dias. Inclusive, Parker poderia já ter a proposta de coordenador defensivo em suas mãos. Essa é uma informação direta de Green Bay. Ele já poderia ter a oferta em suas mãos. Nós te queremos aqui, Christian Parker. Essa é a nossa oferta. Pense e nos responda. Então, a gente tem essa possibilidade aqui de Christian Parker voltar à Green Bay. Ele foi treinador de defesa e backs do Broncos. Ou melhor, ainda é, né? De 2021 até agora. Trabalhou, como eu disse, no Packers de controle de qualidade defensiva de 2019 a 2020. E também foi analista de defesa em Texas A&M 2018. 32 anos, 6 anos na faculdade antes de começar na NFL. Treinou sob o comando de Vic Fangio em 2021. Nathaniel Hackett, isso como head coach, né? Nathaniel Hackett em 2022 nos Broncos. Agora o Sean Payton em 2023. Justin Simmons e Patrick Surtain, all pros com ele comandando a secundária, os defensive backs do Denver Broncos. E eu quero focar um pouquinho nesse cara, porque ele é o favorito no momento para ser o coordenador de defesa do Packers, né? Natural da Virginia do Norte. Foi atleta universitário em Richmond. Envolvido com atletismo e futebol americano. Iniciou a carreira como assistente aqui de defesa em Virginia State. Passou para Norfolk, né? Norfolk State como treinador de defensive backs. Em 2017, ingressou na equipe de Notre Dame como analista defensivo. Seguiu ali o Mike Elko, né? Para a Texas A&M 2018. E foi contratado pelo Packers em 2019 justamente por esse perfil, por esse perfil tático e analítico. Se vocês olham aqui o currículo dele, sim, ele tem um papel importante na defesa do Broncos na secundária, treinando os defensive backs, porém, muita experiência como analista e controle de qualidade defensiva. E ele se destaca aqui nos bastidores da NFL justamente por ter um autoconhecimento teórico defensivo. Muito repertório tático pela sua experiência como analista e controle de qualidade. Então, ele era responsável direto por assistir os vídeos e passar os insights e análises do ataque adversário e o que a defesa poderia eventualmente aplicar para os coordenadores e também a função contrária de analisar os vídeos da sua própria defesa e entender aquilo, diagnosticar aquilo e passar aquilo para o coordenador de defesa tomar as decisões. Então, ele foi fundamental aqui na transição do esquema de defesa do Vic Fangio para o Joseph, coordenador de defesa lá do Denver Broncos. Então, assim, elogiado justamente por a sua inteligência, ética de trabalho, colaboração com os treinadores veteranos, sempre muito reconhecido lá pelo Vic Joseph em Denver e é visto na liga e nos bastidores como uma verdadeira estrela em ascensão na defesa. E ele se destaca nesse ponto, né? Um cara mais teórico, né? Porque ele teve mais essa experiência, querendo ou não. Mas quando ele foi para a prática, desenvolveu dois All-Pros lá em Denver. Então, é um número para a gente ficar de olho aqui. Christian Parker pode ser, de fato, o favorito e, quem sabe, aí assumir o comando defensivo do Packers. Beleza? Vim aqui trazer essas atualizações para vocês. A qualquer informação nova, nós estaremos aqui no canal para conversar com vocês sobre Green Bay Packers. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. O like de vocês também é importante. A gente se fala na próxima. Valeu, gente! Abraço a todos e Go Pack Go! E aí